Oi, aqui é a Dani, e hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre umas coisas que andam povoando a minha cabeça nos últimos tempos. Já não é de hoje que eu quero mudar radicalmente a forma como eu me coloco nesse mundo. E eu tô mudando aos poucos, tô repensando várias coisas na minha vida, mudando, fazendo pequenas transformações que são diárias, que são pequenininhas mesmo, mas que são importantes. E aí, eu já tava afim de falar sobre esse assunto aqui no canal, mas eu tava assistindo os stories da Juliana, do J. Plufts, que é um canal de livros bem bom, que eu acho que eu vou deixar um card aqui por cima, não sei qual é o lado que aparece card, né, mas tudo bem. E ela tava falando sobre a epifania do plástico, que ela recentemente teve, que é se dar conta da quantidade de plástico que existe nesse mundo. Plástico que é produzido todos os dias, que é usado todos os dias e que é descartado todos os dias. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, porque umas duas semanas atrás eu assisti um vídeo sobre o movimento Zero Waste. E aí eu cometi a burrada de olhar no Facebook e os comentários. E eu fiquei um pouco apavorada com a quantidade de gente que acha que o que tava sendo falado naquele vídeo era impossível, que era mentira, etc, 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 etc. Aquele monte de desculpa que a gente acaba criando pra não tomar uma atitude, que eu não consigo interpretar de outra forma, na verdade. E aí eu resolvi responder aqueles comentários e eu fiz um texto e coloquei lá como resposta, mas eu acho que valia a pena também vir aqui e falar sobre o que eu falei lá. Em primeiro lugar, esse movimento Zero Waste, eu acho ele incrível, mas eu também sei que ele aparentemente é muito radical. E é exatamente o que eu quero falar hoje, que ele não é tão radical assim e que com pequenas mudanças a gente já vai colaborar muito. E se todo mundo fizer um pouquinho, vai mudar sim. Uma das coisas que era muito recorrente nos comentários contrários ao vídeo e ao que tava sendo falado e ao que tava sendo mostrado no vídeo era de que uma pessoa não ia fazer diferença, que o que mais prejudica o meio ambiente são as fábricas, as indústrias, etc, as grandes corporações. E é claro que isso é verdade. Porém, mudar a nossa relação com o que nós consumimos vai afetar, sim, a maneira como as coisas são produzidas. Ou seja, a cadeia de consumo influencia a cadeia de produção. E se a gente muda a cadeia de consumo, nem que seja cada um fazendo um pouquinho, a cadeia de produção vai mudar, sim. Então, é a primeira coisa que eu queria deixar claro, sabe? Que pode ser que o que eu faça não represente muita coisa, que o que a fulaninha lá da esquina faça também não represente muita coisa. Mas se a gente juntar um pouquinho de cada um, isso vai sim ter um impacto no meio ambiente e na cadeia de produção que é onde, sim, produzido a maior quantidade de lixo e poluentes no meio ambiente. E eu sei que vai ter gente que vai falar, comentar, pode até não escrever aqui, mas vai pensar Ah, mas o que adianta eu mudar se a Coca-Cola continua produzindo não sei mais quantos bilhões de garrafas PETs por dia. Aí a gente chega na segunda coisa, o conforto. Quando o plástico foi introduzido na indústria, ele foi introduzido para trazer facilidade para a nossa vida. E, de fato, ele trouxe muita facilidade. O problema é que ele está sendo super utilizado. O que a gente não se dá conta é que o plástico demora muito tempo para se decompor. Na verdade, a gente se dá conta, mas é difícil para a gente admitir que a gente é responsável também pelo que está acontecendo. Porque é muito fácil colocar a culpa nas grandes indústrias e não entender a nossa responsabilidade por trás disso. E aí entra uma coisa que é bem importante, que é ser consciente e ser responsável na hora de consumir. Porque, obviamente, é muito mais fácil eu comprar uma garrafa PET de água do que carregar a minha garrafa de água todos os dias. Mas até onde a gente vai fazer isso e o quanto isso impacta na vida dos oceanos, nos lixões? Porque são 500 anos, gente, para se decompor um pedaço de plástico. E todos os dias o plástico é produzido, 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 produzido. A produção do plástico só aumenta. E aí vem aquela velha frase, né? Recicla. Nem todo plástico é reciclado. E nem todo plástico pode ser reciclado. Tem vários tipos diferentes de plástico. Como a gente já deve ter percebido, que o plástico dessa cola plástica não é igual ao plástico que embala as frutas. Aquele plástico filme, que eu não sei o nome direito. Que também não é igual ao plástico que vem aquela comida da tela entrega. Que também não é igual ao plástico da garrafa PET. Que também não é igual a um monte de outros tipos de plásticos que existem por aí. O plástico do brinquedo, o plástico do Lego, o plástico do não sei o quê. Então, assim, nem todos eles podem ser reciclados. Mesmo quando é biodegradável, como é o caso de muitas sacolas plásticas, elas demoram muito tempo para se decompor também. Só que o que as pessoas, no geral, e eu também, precisei me conscientizar e preciso me conscientizar todos os dias, é que reciclar não pode ser a primeira coisa que a gente pensa sobre o plástico. Ela tem que ser a última coisa. Existia, né, a política dos três R's. E aí, a política dos três R's virou a política dos cinco R's. Que são os cinco R's da sustentabilidade. Os cinco R's da sustentabilidade são repensar, recusar, reduzir, reutilizar e, por último, reciclar. Então, reciclar tem que ser a última coisa que a gente vai fazer com aquele plástico. Ou com qualquer outra coisa que a gente consuma na nossa vida. Então, primeiro, eu preciso repensar o uso do plástico. Será que eu realmente preciso de todo aquele plástico que eu consumo? Primeiro eu vou repensar, depois eu vou recusar. Não vou mais usar canudos, não vou mais usar copos plásticos, sacolas plásticas. Aquelas coisas que elas são completamente descartáveis. Não existe descartável, né? Porque eu já tinha falado num outro vídeo que lixo não existe. Então, se não existe lixo, as coisas vão pra algum lugar. O que é descartável não é, de fato, descartável. Vai estar lá ocupando um espaço e poluindo o planeta. Aí eu também preciso ir pro próximo R, que é o de reduzir. Eu preciso reduzir o meu consumo. Eu não preciso de tudo que eu tenho. Isso é uma coisa que eu tenho bem clara pra mim. Eu não preciso de tudo que eu tenho. Com certeza, a maioria das pessoas não precisa de tudo que tem. E mesmo assim, a gente continua consumindo. Então, a gente precisa reduzir o consumo, até porque a maior parte das coisas que nós consumimos, em menos de seis meses, já está no lixo. Já está descartado de alguma forma. Seja porque o objeto é um objeto que tem um uso de curta duração, ou porque esse objeto vem envolto numa quantidade absurda de embalagens. E essas embalagens, elas, bom, elas não vão servir pra muita coisa depois de a gente usar elas pra embalar aquele produto. E aí vem o quarto R da sustentabilidade, que é reutilizar. Reutilizar tudo que eu posso. Tem coisas que a gente usa e joga fora, que não precisaria jogar fora. A gente poderia usar pra um novo propósito, né? Reutilizar várias vezes. Eu, por exemplo, não compro mais geléia e coisas, essas coisas que a gente usa pra passar no pão, que venham em potes de plástico. Eu só compro coisas que venham em pote de vidro. E depois que eu uso essa geléia, depois que eu uso essa conserva, eu guardo aquele pote para produzir as minhas próprias geléias, as minhas próprias conservas, ou pra guardar os meus mantimentos. Primeiro passo. Repensei o meu consumo, depois eu recusei a embalagem plástica, e agora eu estou reutilizando a embalagem pra um outro propósito. E o último passo é a reciclagem. Quando eu realmente preciso me desfazer de alguma coisa, eu vou colocar essa coisa pra reciclagem. E mesmo assim, muitas das coisas que a gente precisa se desfazer não são recicláveis. Só que aí também precisa ter coleta de seletiva no meu bairro. Além de ter uma coleta seletiva que funcione, precisa ter uma coleta seletiva que funcione no lugar onde a gente mora, é preciso separar o lixo em casa. Que tem uma galera que mesmo tendo coleta seletiva, continua misturando as duas coisas, botando tudo no mesmo lugar, que eu vou te contar que parece que nunca foi pra escola nunca aprender sobre isso. Responsabilize-se. Que é uma coisa muito importante. Porque o que eu mais escuto, o que eu mais leio, são pessoas falando que não adianta fazer sozinho, que isso, que aquilo, achando um milhão de desculpas, que inclusive foi o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo, pra não começar a praticar essas atitudes. A gente precisa sim se responsabilizar por aquilo que consome. Então eu preciso consumir produtos que não vão prejudicar o meio ambiente. Eu preciso ter responsabilidade, saber disso. Olhar o rótulo daquilo que eu tô comprando, entender que aquilo que eu tô comprando veio de uma cadeia de produção. Se ela tem uma produção sustentável também, precisa ter responsabilidade na hora de consumir. É só olhando no consumo que a gente tem com responsabilidade, que a gente vai fazer alguma diferença. Então eu preciso ter responsabilidade na hora de comprar, eu preciso ter responsabilidade na hora de decidir comprar ou não, porque eu também preciso entender que eu não tenho a necessidade de comprar tudo que eu quero comprar. Às vezes, dá um pouquinho mais de trabalho sim usar produtos naturais ou produtos que não sejam tão tóxicos ou que não tenham embalagens plásticas. É claro que dá. Não tô dizendo que é fácil, mas a gente precisa ser responsável e entender que as nossas atitudes fazem diferença. Porque se eu quiser o tempo todo só usar o que é mais fácil, o que não vai dar trabalho, a gente vai viver muito menos tempo nesse planeta. Existe aí uma conta que diz que o planeta tem mais ou menos uns 50 anos ainda pela frente pra gente tentar salvá-lo. Depois disso, não tem mais volta. Então a gente precisa sim de políticas públicas, a gente precisa sim mudar os padrões de produção, mas a gente também precisa mudar o padrão de consumo e se responsabilizar por aquilo que nós contribuímos. Se a nossa contribuição for positiva, se a nossa contribuição for responsável, for consciente, vai ser um passo a mais no caminho da sustentabilidade. Nós somos responsáveis também. Então, se vocês também acham isso importante ou se vocês têm alguma coisa pra acrescentar, porque, óbvio, eu não consegui dar conta de tudo nesse vídeo, por favor, deixe um comentário aqui e me conta o que vocês pensam, como vocês contribuem, que outras coisas eu poderia procurar pra me informar mais sobre esse assunto. E não te esquece de deixar um like pra ajudar a divulgar o vídeo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito, né? Porque, por favor, nessa altura do campeonato, vamos se inscrever nesse canal. E me seguir em todas as redes sociais que eu sou arroba clandestina no Twitter, no Instagram e por aí vai. Tem a página no Facebook, curte lá, acompanha, me incentiva a postar mais na página porque tá um pouco parado lá e eu só consigo postar coisas quando eu posto vídeo. Mas vamos lá! Então é isso. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima semana. Tchau!